Corre porque o Banco Central do Brasil acaba de perder 72 milhões de reais por um erro básico e se você não ficar esperto, vai perder dinheiro também. Ah, e antes eu gostaria de agradecer ao pessoal da CoinTrade pelo apoio que eles têm dado ao canal Dinheiro e também aos seus respectivos clientes, porque poxa vida, eles estão pagando 0,10% de cashback para todos os clientes que fizerem depósito em reais na plataforma e isso é bem legal porque ainda estamos num momento de crise e outras corretoras e bancos só estão metendo taxa enquanto a CoinTrade aparece com essas oportunidades aí. Bom, isso sem falar o fato de que realmente é uma corretora super segura e bem intuitiva para trabalhar. Mas voltando ao grande erro, pessoal, algo que falamos bastante aqui no canal Dinheiro é que existe a inflação oficial e a inflação real. A inflação oficial baseia-se em índices de preços de produtos selecionados em que o governo às vezes pode dar uma forçada de barra para deixá-los com um preço menor e no fim do ano vemos resultados mais agradáveis, obviamente. E já a inflação real é a verdade sem nenhum tipo de maquiagem que atinge cada indivíduo de maneira diferente e infelizmente é muito mais difícil de você calcular. Mas a questão é que o tempo todo estamos apanhando para a inflação. Mas existem algumas alternativas para tentar salvar o nosso capital que ainda pode trazer um certo rendimento. Algo que os grandes economistas repetem instantaneamente é que a diversificação de capital é algo que está ligado à boa saúde financeira. E agora então que entendemos isso, podemos voltar ao ponto crítico. Recentemente o Banco Central anunciou a compra de 41,8 toneladas de ouro e com essa compra o volume do ouro que faz parte das reservas saltou 52,7% isso em apenas um mês. Porém, embora o Banco Central não tenha divulgado o valor gasto com a compra nem mesmo a data exata da aquisição, mas foi em junho, então de junho para agosto o ouro caiu 2,3%. E algumas estimativas apontam que o Banco Central pode ter gasto até 3,6 bilhões na aquisição do metal precioso e com a queda de pouco mais de 2% teria então perdido por volta de 72 milhões de reais com a desvalorização. No entanto, se tivesse usado o valor para comprar Bitcoin, na CoinTrade por exemplo, o Banco Central teria cerca de 17,713 Bitcoins comprados a um valor médio de 204 mil reais que foi o preço lá em junho. Com isso, caso o Banco Central tivesse usado o Bitcoin como reserva de valor ao invés do ouro, teria lucrado pouco mais de 99 milhões de dólares já que o Bitcoin, ao contrário do ouro, subiu 15% no período. Mas claro que estamos fazendo uma estimativa, sem considerar várias condições do mercado que poderiam mudar um pouco a nossa conta, sem considerar possibilidades de lucros exorbitantes também dependendo da época da compra, né? Mas a questão é que a cada dia mais o Bitcoin tem se mostrado como uma reserva de valor eficaz e eu entendo que é positivo para uma nação, empresa ou indivíduo comprar ouro mas o Bitcoin e criptomoedas já fazem parte aí de algo dentro do essencial e até os economistas mais conservadores já falam de ter aí pelo menos 5% do capital em Bitcoin e criptomoedas. Então, meu amigo, o negócio não é ficar esperando o Brasil ir para frente, as coisas melhorarem. Abre sua conta na CoinTrade. Lá, além de ser super seguro, eles trabalham com as criptomoedas mais populares aí do mercado. A plataforma é super fácil de mexer, aceitam depósitos a partir de R$20,00 e ainda rola o 0,10% de cashback que só a CoinTrade dá, sem nenhum tipo de pegadinha ou condição mirabolante. Isso que estou te passando não é uma dica de investimento. Grandes economistas falam a respeito da diversificação. O Brasil está cometendo um erro e um erro bem caro ao ficar de fora do Bitcoin. Então, aproveita e abra sua conta gratuita aí na CoinTrade. Até mais!